Ester eggs e referências em games são foda, né não, Jão? Então, esse é um assunto que a gente gosta muito, por isso resolvemos trazer mais um vídeo que fale sobre o assunto. E hoje, vamos mostrar alguns easter eggs e referências que estão contidos em vários games que trouxe aqui. Então, antes do Chaco Noz, para um pouco, pausa o vídeo, se inscreve no canal que é pra não perder nada, deixa aquele like maroto. E agora sim, quem tá ligado ou quem não tá ligado no Chaco Noz, Chaco Noz. Repórter ao CIC imediatamente. Sim, eu ouvi você a primeira vez. Em Dead Arise 3, nessa localização há uma referência à série de TV Breaking Bad, a famosa Pizza no Telhado. Querem começar? E aí? E aí? E aí? Vamos com isso. Em God Simulator, há uma referência ao game que deixou muita gente brava demais da conta, o game Flappy Bird. O game Flappy Bird makes you younger. Em Rocket League, na tela título, digite o código cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita. B, A e Start, para ver o tema do primeiro game da franquia Rocket. Antes de falar desse easter egg, quero explicar uma coisa para vocês entenderem ele melhor, e para não ficar tão vazio assim. Depois de 25 anos, a Capcom finalmente levantou o véu de um mistério que para sobre dois dos mais misteriosos lutadores do jogo. Quando Street Fighter 2 foi lançado, jogadores em todo o mundo foram se perguntando quem são os dois lutadores na abertura do game. Os fãs mais aficionados inundaram a Capcom com perguntas, mas a Capcom nunca as respondeu. Mas depois de 25 anos, a Capcom revelou suas identidades. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar-lhes Max e Scott, os dois lutadores que tem aludido vocês por tanto tempo. Agora que está tudo explicado, vamos aos easter egg. Durante o modo campanha em Street Fighter 5, é possível ver Max tomando outro sacode, só que agora de outro lutador, e se liga aí. Por essa nem o Belberã esperava. Durante o prólogo de Gears 3, permaneça ao lado de Don até ele dizer Yo! Então, quando o pesadelo de Marcus acabar, você verá que Don não é o único barbudo ali. Agora ouça isso, Marcus, Phoenix e Hazard Watch para o CIC imediatamente. Phoenix, Santiago e Stratton, reporte para o CIC imediatamente. Sim, eu ouvi você a primeira vez. Seatral de Seatral, clama-se no deck tip. Precisa para o inbound record. Vamos, Jace, trabalho para fazer. É Stock City lá embaixo. Tudo bem, tudo bem, dame um minuto. Bem, eu já tinha isso na hora. A canção é como 10 anos, mano. Você vai puxar seu coração. Sim, bem, isso é um preço que eu vou pagar. Vocês, CIC, agora. Nós agora temos entrado em água. Vamos ao alertar em estado 1 e segure-se para actuar. Às vezes o homem ainda está tomando o problema sério. As pessoas parecem se esquecer de como nós acabamos com eles. Out of sight, out of mind. Você veio entre Dom e as radixas, Lieutenant. Isso deveria ser bom. Bom? Provavelmente não. A shock? Sim. Guess who's come back from the dead. Do I get a prize if I'm right? Chairman Prescott. Oh, shit. You mean ex-chairman Prescott? That asshole. You ran out on us 18 months ago. What's he expecting now, Red Carpet? Bom, por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo com mais referências e easter eggs. Deixe seu like e comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal. He never called, he never sent flowers. I can't wait to hear this shit. I'll get the popcorn.